O cartão de crédito Santander Free Visa é muito conhecido. E para saber se ele é ideal para o seu momento, é só continuar comigo nesse vídeo. Além da possibilidade de zerar o valor da anuidade, o Santander Free também oferece todos os benefícios da bandeira Visa Gold, como, por exemplo, proteção de preço e compra. Fora isso, você conta com vantagens como, por exemplo, pagamento por aproximação e acesso ao App Way para poder controlar os seus gastos. E também vai aproveitar os descontos oferecidos pelo programa Esfera. Sobre taxas, o Santander Free cobra, sim, taxa da anuidade. Mas ele te dá uma boa vantagem, que é a possibilidade de zerar esse valor. Para isso, basta gastar R$ 100 por mês utilizando o cartão. Concentrar os gastos em um só cartão, zerar a anuidade e, mesmo assim, poder aproveitar os benefícios que ele te oferece, é muito bom. Mas se você perceber que tem dificuldade para juntar esse valor todo mês, talvez valha a pena procurar um outro cartão que não cobre essa taxa. Para solicitar, é só preencher um pequeno formulário e aguardar a análise do banco. Se você quer saber como pedir o seu e mais detalhes sobre esse e outros produtos, é só acessar o site da Foremon. E se tiver qualquer dúvida, é só contar com a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí